Em sua 36ª edição, a Sala de Gestão de Ideias abordou o tema Narcisismo, o outro me define. O filósofo Giovanni Pires tratou sobre a temática que dialoga com os tempos atuais. Para entender um pouco sobre Narcisismo, é preciso ir à raiz da história. Narciso é um personagem da mitologia grega. Ele representa um forte símbolo de vaidade, sendo um dos personagens mitológicos mais citados nas áreas da psicologia, filosofia, letras de música, artes plásticas e literatura. Diz a lenda que Narciso nasceu na região grega de Boécia. Ele era muito belo e, quando nasceu, um dos oráculos disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar a própria beleza. Além de ser dotado de grande beleza, despertava a atenção de mulheres e homens. Narciso era arrogante e orgulhoso e, ao invés de apaixonar-se por outras pessoas, ficou apaixonado pela própria imagem. Na atualidade, as redes sociais dão vazão cada vez mais ao Narcisismo. Na verdade, está mais atrelada a um estereótipo de padrão que a própria sociedade coloca. Eu sempre tenho que me colocar num patamar do mesmo que os grandes holobots visuais da sociedade estão. Por exemplo, o famoso look. Um look de um artista que é postado. Automaticamente, eu vou também querer ter aquele mesmo look para postar também nas minhas redes sociais, que eu estou no mais alto patamar da sociedade. Aquela história é difícil de você se achar no linear do que seja ainda do normal para virar transtorno mesmo de personalidade. Fica o tempo todo se postando, se mostrando, mas parece que na hora de parar não consegue conviver consigo. Durante a exposição, Giovanni Pires também destacou em que momento a pessoa se identifica como narcisista, além dos benefícios e malefícios desse perfil na sociedade. Porque o narcisismo, ele nasce a partir de uma interpretação filosófica, mas ele perpassa e ele para ali, quando eu não sei o que realmente o outro, qual foi o alicerce que o outro construiu para ele desenvolver essa personalidade. Obrigado. 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 Obrigado.